porque tem que ganhar domingo não tem jeito depois é Flamengo e Palmeiras é claro que o Vasco é capaz de ganhar do Flamengo é capaz de ganhar do Palmeiras mas é mais fácil ganhar do Vitória e não estou diminuindo Vitória não só estou dizendo que o campeonato do Vasco é com Vitória com Criciúma, com Juventude com Atlético Goianiense ou eu estou errado pelo menos esse ano esse ano o ano que vem a história vai mudar a história vai ser outra caso tudo que eu estou ouvindo vai acontecer obrigado Cássio vou ler uma mensagem aqui de um rapaz um tal Jerry Johnson aqui cara está na praia aliás fala um negócio para você antes de ler o bicho está na praia ele fica fazendo um videozinho com o gatinho dele ali passando ali na varanda com a praia de fundo manda o seguinte olá meninos estamos com o time definido para domingo necessitamos da Vitória beijos diretamente de Balneário Camboriú o homem está voando a gente sabe disso aliás o Jerry Johnson está voando quem não segue o Jerry Johnson segue agora na rede social vale muito a pena também beijo Jerry sentimos sua falta não só a gente como a nossa audiência vem participar um dia com a gente aqui quando você não estiver na praia não estiver dando rolezinho aí etc vamos falar do time do Vasco eu sei o que o senhor fez eu sei peço desculpas por não ter lido antes o seu comentário ele mandou uma bronca aqui para mim no whatsapp falou lê meu comentário mas difícil tem bastante gente aqui graças a Deus então vamos falar do time do Vasco da Gama também depois eu leio o resto do superchats ajudar o sul vamos ajudar o sul descrição é aqui é porque Paie esforça e também o João Vitor devem voltar ao time titular na partilha de domingo lembrando que o jogo é às 18h30 são januário porque o jogo seria às 11h da manhã é esse que seria às 11h da manhã que mudaram foi para as 18h30 da noite vai ter pós-jogo aqui com a gente voltou para o time o Paie que voltou é muito estranho porque ele voltou contra o Criciúma e de repente ficou dois jogos fora falam que é por conta do campo sintético um deles etc mas provavelmente estará no time titular novamente junto com o Esforço e o João Vitor que para mim são titulares hoje e aí Edmundo o que esperar desse jogo de Domingão que cara eu acho que fácil o jogo do Brasileiro nunca vai ser mas a obrigação do Vasco dessa vez é vencer não dá para ficar perdendo o jogo para adversário hoje direto não não tem não tem outro resultado é vencer ou vencer primeiro porque quebra essa sequência de quatro derrotas você falou você falou da volta desses atletas é importante o técnico mesmo que interino ter a semana inteira para trabalhar e o Rafael Paiva teve isso e o melhor o melhor ter todo mundo à sua disposição para ele definir quem são os 11 que vão iniciar a conquista desses três pontos na minha cabeça não pode ser nada diferente disso do que eu estou dizendo então que ele escolha que ele tenha sabedoria para poder escolher os melhores 11 faça as melhores escolhas na hora de substituir e que a torcida lote São Januário faça a sua parte empurra o Vasco conquistar uma vitória nesse início de campeonato duas derrotas te jogam lá para baixo mas duas vitórias te mandam lá para cima entendeu a distância ainda é muito curta então é fundamental conquistar esses três pontos essa vitória em cima do Vitória que é um bom time mas é uma equipe que passou muito tempo na Série B não tem grana tanta grana para contratar está lá é um time voluntarioso que corre que se dedica mas tecnicamente é inferior ao Vasco e jogando em casa o Vasco tem que vencer porque depois lá no Barradão vai ter dureza eu já fui no Barradão já tomei cinco já fui lá já ganhei já fui lá já empatei entendeu cinco gols ou breja só para saber cinco gols ou breja cinco gols cinco gols não é fácil não estou aqui achando que vai ser fácil não é bem complicado a conquista dessa vitória mas o Vasco é capaz o Vasco é capaz porque o Vasco tem um ótimo tem um bom time principalmente no setor defensivo Jonathan manda o Lúcio vulgo presuntinho ele veio ao piado ele foi covarde quem mais o Fighter o rapaz que subiu da base JP contratou a empresa esportiva obrigado já olhei o mais ô louco peraí alguma coisa aconteceu aqui peraí deixa eu ver rapidinho o que que é isso aqui o que que é esse rapaz eu não aguento eu não aguento tá vendo que é uma mansão em frente ao mar mansão não você sabe que não é mansão é uma coisa e você merece tô esperando você aqui tá eu vou só ele eu não posso ir é isso tô esperando aqui também calma eu entrei aqui rapidamente primeiro boa noite saudade de vocês saudade de toda a galera vascaína já cheguei pedindo assim galera vamos fazer logo tirar essa porra desse 7x7 aí pelo amor de Deus os dois tira esse número daqui tira já geral também mas eu queria dizer o seguinte ele faz a inscrição aquela porra toda vamos lá vamos adiantar o expediente mas é o seguinte domingo o Edmundo é um cara eu entendo até tava falando sobre o Edmundo aqui aqui no no lugar aqui embaixo conversando com a rapaziada que o Edmundo no muita gente aqui em Santa Catarina muita gente aqui em Balneário Camboriú é é inscrito no canal pra mim é agradável surpresa e aí eles estavam falando pô Ed é legal que vocês pô vocês vão com emoção vocês sofrem falei não isso não é legal não que a gente sofre é legal mas aí aí a gente tava falando sobre a a personalidade do Edmundo que é um cara obviamente foi um craque de futebol e é um craque é que ele passa não é passar pano mas respeitosamente ele tem uma ética né que é normal que se fosse fosse falar de teatro de atores eu também estaria na mesma posição que o Edmundo só que no meu caso é em relação ao jogo de domingo me perdoem não tem possibilidade nenhuma de empatar é um negócio muito sério é e aí o Paiva não sei se ele tem idade suficiente pra jogar uma responsabilidade porque é uma responsabilidade muito grande pra todos os jogadores todos os jogadores do Vasco espero que pelo menos um chegue lá no ouvido o Eric tava falando é muita responsabilidade é uma responsabilidade muito grande porque nós estamos ainda em condições ainda em condições de brigar pra gente sair dessa zona de rebaixamento e não voltarmos mais pra ela e que seja o início no domingo que era às 11 horas da manhã passou pra noite 18 e 30 mas eu gostaria que fosse às 11 horas da manhã pra ter um dia feliz porque é muito desagradável a gente tem que esperar até às 18 e 30 e aí ficar naquele sufoco então a responsabilidade desse jogo de domingo repito é gigantesca pra todos os jogadores enquanto ao Pae que melhorou depois piorou depois vem mal no meu tempo o que que é o cara quando melhorava ele melhorava ele jamais ia voltar a ser ah tô me recuperando porque o gramado é sintético esse garoto aí esse garoto aí jogava na lama no buraco o futebol mudou tá falando de mim ou do Edmundo? você não tô falando de beisebol tô falando de futebol quando eu falar de beisebol é você os humilhados serão humilhados não mas é no meu caso os humilhados serão humilhados entendeu? mas é verdade que eu tô falando Edmundo sabe disso você sabe disso e todos que estão aqui no domingo cara esses caras tem que entrar em campo esquecer quem tava contundido esquecer quem tava no banco entrou vai dar vida e não pode ser diferente nos próximos jogos porque afinal de contas estão jogando ganhando muito bem que eu sei que estão ganhando muito bem e não vou questionar quem merece quem não merece não importa estão ganhando muito bem então não tem desculpa nenhuma pra não dar a vida por esse clube não tem como a nós não podemos não acredito que o Vasco tenha jogadores ruins mas o time é ruim por que que o time é ruim? porque tá ganhando o que? porrada contra o Criciúma aqui do lado o Criciúma contra o Criciúma não o Criciúma acabou de subir não é possível tomamos uma porrada de 4x0 ao Vitória apesar de não ter dinheiro o que que adianta ter dinheiro e não ter Vitória? eu prefiro que o Vasco não tenha dinheiro nenhum e tenha Vitória então contra o Vitória não entra em cena em campo falando ah eles subiram agora Vitória também não meu irmão não porque o Vitória não vai respeitar o Vasco o Vitória não vai respeitar porque hoje infelizmente o clube de regatas Vasco da Gama será respeitado sempre mas o time não é respeitado essa é a grande verdade nossa cara eu assino embaixo até por conta do que tá acontecendo hoje a gente vê qualquer tipo de comentarista hoje na TV não tem como né cara a gente vê 4 derrotas seguidas quer comentar o que o Eri falou Edmundo complementava alguma coisa ou não? não eu concordo com o Eri mas Eri isso foi em resposta ao Paulo né alguém que que falou aqui do protesto que o time lá da Bélgica fez e como eu fui atleta eu acho que você tem que dar passar para o atleta o máximo de confiança possível entendeu? claro que não tem outro resultado e não tem desculpa com um a menos com dois a menos o Vasco tem que não tem desculpa mas para alguns atletas o grito funciona para outros atletas o importante é um carinho né então eu não conheço a personalidade desse grupo e falei cara vamos passar o máximo de confiança porque eles precisam da vitória no domingo de qualquer jeito porque uma vitória duas vitórias vai afastar o Vasco muito dessa zona incômoda e ela precisa começar no domingo entendeu? é claro que de novo eu gosto de fazer alguns exercícios se a gente fizer quem é melhor o goleiro do Vasco o goleiro do do Vitória lateral do Vasco o Vasco é melhor o Vasco é melhor mas o Vasco precisa ser melhor para ganhar porque é um jogo que o Vasco vai ter que propor jogo porque o Vitória vai vir fechadinho querendo sair num contra-ataque né foi assim que o Criciúma conseguiu lá em duas escapadas fazer 2x0 e aí é o desespero tomou conta de São Januário e no final foi aquela goleada então é é é é é só para que esse atleta não se sintam pressionados porque eles já estão pressionados tem alguns que não estão nem aí né mas outros outros dão importância sim a sua carreira a sua profissão ao clube de regatas Vasco da Gama que 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 os pagam e paga muito bem né eu falei com o Dorival Júnior que parabéns a ele que ele está formando é uma seleção de homens homens que eu digo pessoas que têm personalidade pessoas que querem ganhar pessoas que são profissionais nós vascaínos nós precisamos quem tiver pressionado que não entre em campo quem não tiver preparado para essa batalha que não entre em campo porque nós só precisamos de jogadores preparados para pressão sabe eu vi o último jogo o Verrete ele estava extremamente desanimado o Verrete estava muito desanimado eu fico meio preocupado porque o Cano ficou desanimado porque como a bola não chega como o cara não se entra avante você sabe muito melhor do que qualquer um que está aqui na nossa live e qualquer um que está jogando também hoje por aí o cara precisa fazer gol mas para ele fazer gol a bola precisa chegar nele e a bola não chega nele ele fica apavorado que não chega não chega eu vi alguns momentos ele fazendo vocês viram também ele fazendo assim tipo meu Deus o que eu faço como é que a bola é como se você botar um comediante para fazer uma peça que não tenha graça nenhuma esse comediante vai ficar louco eu peço para sair que eu não quero nem saber se me der texto ruim eu falo esse texto é ruim eu não faço e já fiz isso várias vezes você sabe disso mas o que eu quero dizer é que nós vascaínos não podemos mais pensar assim não, mas é porque eles jogaram bem não, é porque faltou não sei o que ah, porque estava com menos um aos 15 minutos meu irmão caguei domingo é o começo de uma nova etapa do Vasco é entrar em cena quem tem em campo quem tem personalidade não tem medo de pressão e qualquer dorzinha meu irmão vai com dor ah, eu estou com dor eu vou com dor porque aqui eu preciso dignificar a minha humilde opinião desculpa adiós eu vou com dor eu vou com dor